Oi, oi, amores deste canal. Tudo bem com vocês? Meus amores, espero muito que sim, que vocês possam estar muito bem, tá? A gente aparecendo aqui de cara lavada, porque já, já nós vamos fazer uma transformaçãozinha básica, tá, gente? Juntinho, gente. Estou aqui com o meu cabelo desta forma, porque, meus amores, eu vou falar uma coisa pra vocês, né? Ou a gente treina, ou a gente tem cabelo, bum, todo dia naquela suadeira, todo dia treina cabelo preso, isso e aquilo. Mas nós vamos dar um jeitinho, juntinho, já, já. Tá? Mas antes de eu contar pra vocês o que eu vim fazer no vídeo de hoje, já peço que vocês, que ainda não são inscritos, já se inscrevam no canal, já deixa o like aí logo no início, pra que vocês não possam esquecer, tá, gente? Fazendo assim, vocês me ajudam bastante e não custa nada, né, meus amores? E vamos que vamos, gente. Ó, eu tô aqui com esse roupão, tá? Já acabei de tomar banho, sou com o rosto, tô perda do rosto, tô limpinha, tô sem nada, sem maquiagem nenhuma aqui, nós vamos fazer uma make basiquinha, porque o vídeo de hoje vai ser um dos comigo para o mercado, gente. Vocês gostam de ir no mercado, gente? Eu gosto, eu particularmente, eu amo fazer compras, seja ela de mercado, de roupa, de tudo, eu amo sair pra bater perna, nem que seja pra ir no mercado, gente, eu gosto, tá? E como eu gosto de sair, me arrumar sempre, nós vamos fazer uma produçãozinha basiquinha pro mercado, tá, gente? E já estou com esse roupãozinho aqui, já já vou mostrar pra vocês, tá? Mas antes vamos bater um papinho, né, gente? Porque, meus amores, como eu sempre costumo mostrar pra vocês, provando lookzinhos, vídeos de roupas, comprinhas, hoje eu vou mostrar uma coisa diferente, vou mostrar como que eu faço, tá, gente? Pra me maquiar e pra arrumar meu cabelo pra sair, gente. E nós vamos ver juntinhos todas as dicas, tudo que eu costumo fazer, já adiando pra vocês que é uma coisa bem básica, tá, gente? Porque eu não me estendo muito pra fazer aquelas maquiagens elaboradas, aquela coisa assim, não, gente. Porque eu gosto de coisas mais básicas, né, gente? Eu não gosto de sair muito de mim, sabe? Virar um, tipo, uma outra pessoa, um outro personagem, uma coisa assim, não. Então eu sou bem básica, não faço aquelas maquiagens super elaboradas, super rebocadas não, tá, gente? Então assim que vai ser. Vou mostrar pra vocês eu arrumando meu cabelo e fazendo uma makezinha. Eu tô com o meu roupãozinho, eu tô aqui pra vocês e é isso, vamos lá? Eu tô com o meu roupãozinho, eu tô aqui pra vocês. 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 Eu tô aqui pra vocês.